Olá, estudantes da segunda série de Língua Espanhola. Nesse vídeo nós vamos falar sobre compreensão leitora planejando o futuro. Eu sou a professora Elisiane, vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso conteúdo. Iniciamos com essas imagens. Vamos a pensar, o que pensas quando observas estas imagens? O que você pensa ao observar estas imagens? Então elas nos sugerem, nos sugerem, hambre, ajuda, a necessidade de ajudar, compartilhar. Então da ideia de fome, necessidade de ajudar, de compartilhar. Que câmbios poderemos alterar sustancialmente para ajudar outras vidas? Você já parou para pensar um pouquinho, fazer uma reflexão a respeito disso? Será que você acha que você não tem nada a ver com isso? Você tem a sua vida para cuidar? Ou será que você acha, sim, que existe a necessidade de se doar, fazer algo de bom pelo próximo? Então pensando um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Leonardo Boff, que é um eminente intelectual latino-americano, autor de mais de 60 livros de ordem teológico e ético. Por ocasião de sucumple, recebeu o título de abogado de os pobres. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor, o Leonardo Boff, ele é um intelectual, um intelectual latino-americano, já publicou mais de 60 livros, escreve livros sobre teologia, ética e na ocasião do seu aniversário, ele recebeu o título de advogado dos pobres. Vamos a ler um fragmento de uma entrevista em la que ele habla sobre los desafíos que se estabelecem em las relaciones humanas, em la contemporaneidad. Então a gente vai ler agora um fragmento, um parágrafo, alguns parágrafos de uma entrevista, onde ele fala sobre os desafios que são estabelecidos nas relações humanas, na vida, no dia a dia, na nossa situação atual, contemporânea. Reflexionando, então, a globalização exige novas formas de solidariedade. Boff. Que desafios surgem nesse contexto de globalização para as relações humanas e entre países? Então, se trata de uma entrevista que nós temos a pergunta, que desafios surgem? Que desafios surgem nesse contexto de globalização referente aí às relações humanas e entre os países? A resposta. A crescente globalização significa uma nova etapa da história da humanidade e da terra que se caracteriza porque todos os pueblos, culturas, tradiciones, religiones se encontram em um lugar único, la casa comum, o planeta Terra. Então, ele fala que, apesar da globalização, o planeta Terra continua sendo a casa, o lar de muitos. Então, vocês devem compartilhar, então nós devemos compartilhar, saber dividir. Não há outra alternativa, não existe outra alternativa. Esse conceito talvez constitui o aspecto singular deste momento. Então, ele está falando que esse conceito aqui é o que é único para esse momento, a única solução para este momento. Continuação. Por tanto, a atual globalização exige uma nova cooperação e solidariedade. Sem a cooperação e solidariedade, quedaríamos presos do viejo paradigma que se caracteriza por competência e não por colaboração. Então, hoje se visa muito isso, a competência e não a colaboração, né? Aí vivendo nesse mundo globalizado. Um mundo de conflitos, enfrentamentos, de uma grande acumulação de riquezas por uma parte minúscula, em detrimento da exclusão de outra parte maioritária. Então, ele fala aí sobre essa questão também da concentração de riquezas para uma minoria e a grande e maior parte da população, muitas vezes, sendo excluídas. Aún reflexionando, quais são as áreas do conhecimento que podem contribuir decisivamente para que exista um futuro melhor? Temos aí a pergunta, que campos de investigação deveriam receber mais inversão para garantir o futuro sostenível do planeta? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Te convidamos aí a fazer a reflexão. Quais são as áreas do conhecimento que podem estar envolvidas aí para o desenvolvimento de um futuro melhor? Que campos de investigação deveriam receber maior investimento para garantir um futuro sustentável para o nosso planeta? Então, nesse vídeo, nós fizemos a compreensão leitora aí de uma entrevista. nós falamos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e até breve!